Eu acho que precisa de mais velocidade. Uhul! Acho que não deu muito certo. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Rony, bem-vindo ao canal. E nada melhor do que começar a semana com uma garapinha saudável, certo? A Rata Laika trouxe pra gente aqui o Balancelote. É um joguinho bem tranquilo de jogar e eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona. É uma platina aí que você consegue fazer entre 5 e 10 minutos, dependendo da sua habilidade aí de controlar o personagem. Mas a jogabilidade é bem simples. Como é que funciona? A primeira fase é um tutorial, então a gente acelera aqui com o R1 ou vai pra trás com o L1. E o X a gente pula. Assim, é meio complicado de pilotar esse carinha. Mas, eu acho que a melhor forma de pilotar é você ficar pulando. Porque quando você pula, você tem muito mais tempo pra arrumar o carinha. Então essa é a dica que eu deixo aqui. Ficar pulando e é só alegria. Então tem o primeiro troféu aqui de passar no Checkpoint. E a gente precisa finalizar esse tutorial aqui pra ganhar um troféu. Com o quadrado a gente consegue matar a lesma, né? E morrer também dá troféu, por que não? É a típica garapinha. Então a gente tem um troféu aqui de matar 10 lesmas. A gente tem um troféu aqui de morrer 20 vezes. Então assim, são troféus bem tranquilos de fazer. Cara, é um joguinho bem legalzinho de jogar, viu? Tirando a pilotagem aqui do bêbado. Mas é isso, a gente passa aqui a fase. Ganhamos o troféu aqui do tutorial. E agora é o seguinte. Então aqui na segunda fase. Se a espada deixar, né? A gente tem que pegar uma estrelinha. Então vamos pegar essa daqui. Que a gente já garante o troféu. Essa é a mais fácil de pegar no jogo, tá? E o legal é que se você morrer, conta também. E se você não farmou as lesmas. Aqui é um bom lugar, por que você já desce na cara dela. Ou não, né? Beleza, matamos aí então as 10 lesmas. E agora falta o troféu de matar o leão. Para a gente matar o leão, a gente precisa vir aqui na Spook Island. E vir aqui na fase 22. E o primeiro inimigo que a gente encontra é ele. Olha lá, ele já apareceu ali. Então é só dar uma espetadinha nele. Troféu na mão. E aqui a gente morre 20 vezes. Se você não morreu já, né? Para ganhar o último troféu então. Então é isso aí galera. Se você gostou, não esqueça de dar aquele joinha que ajuda demais. E até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho